No último dia, 18 de maio, foi realizada a campanha Faça Bonito em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dentre os órgãos que atuam neste combate está o CREAS. Saiba como funciona este órgão com a psicóloga e coordenadora do CREAS, Jurema. O nome dela? Isabel Abreu. Pronto, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É um local onde a gente tem serviços especializados para aquelas pessoas, aqueles indivíduos que passaram por violação de direitos, seja violência física, sexual, negligência, violência psicológica, exploração financeira, adolescentes que estão em medidas socioeducativas, em meio semiaberto, adolescentes que estão prestando serviço à comunidade. E qual é o nosso público? São crianças, adolescentes, idosos, mulheres e a população LGBT. Em especial, esse é o nosso público. E aí lá, quando a pessoa chega para atendimento, pode ser através de registro de denúncia, alguém liga e faz a denúncia anônima, ou vai até lá e pode denunciar também de forma anônima, ou pode ser por meio de encaminhamento dos diversos órgãos de defesa. Então, conselhos tutelares, delegacias especializadas ou não, hospitais, os CRAS, que seria a mesma, estaria no âmbito da assistência social, mas estaria na prevenção. E aí, quando chegam essas denúncias, a gente averiga a denúncia, faz visita, entra em contato com aquela família, com aquele indivíduo, e a gente faz todos os encaminhamentos da área do serviço social, para serviço de saúde, acompanhamento nos CRAS, porque é territorializado, é mais próximo da família, aos órgãos de defesa, às vezes não passou ainda por um boletim de ocorrência, não foi registrado ainda, então a gente dá todas essas orientações e aí, em seguida, passa para o acompanhamento psicológico. Eu sempre gosto de falar que é um local de apoio às vítimas, às vezes as pessoas confundem como se fosse um local de defesa, como se fosse o local onde a gente fosse ver a situação do agressor, é um local sim de orientação, e é um local de apoio às vítimas. Vocês fazem o atendimento, acompanhamento domiciliar? Só em algumas situações específicas, tipo, o indivíduo é acamado, não tem condições de se deslocar, e aí a gente faz o acompanhamento domiciliar, mas geralmente a gente pede para que se dirija ao CRAS por questão de sigilo, por isso o espaço é adequado para aquele atendimento, às vezes, muitas vezes, a gente acha que a violência, ela acontece fora, mas ela acontece dentro de casa, é intrafamiliar, e aí com essa violência intrafamiliar, atender em casa nem sempre é o melhor local, precisa ser um local em que aquele indivíduo se sinta seguro. Isabel, como estão as denúncias em Calcaia? Tem muitos casos, casos de mulheres, de homens, adolescentes, como está a população? Tem denunciado? Tem algum receio? Assim, o número de denúncias é bem grande, é bastante, a gente tem até certa dificuldade de atender todas as denúncias a tempo, a hora, e, como eu te falei, não somos órgãos de defesa, somos órgãos de apoio, então não estamos ali na linha de frente, antes de passar pelo acompanhamento do CRAS, vai talvez passar pela delegacia, passar pelo atendimento médico, então vai, as outras políticas vão tomar a parte daquela situação e passa para o acompanhamento do CRAS. E assim, o que a gente mais observa, o maior número de violência hoje registrada aqui no município de Calcaia é a violência contra idoso, geralmente exploração financeira, por parte de familiares, esse é o maior número de denúncias que nós temos. Quais são os canais de denúncias que nós temos? No caso, se for criança e adolescente, vai ser o Conselho Tutelar, que nós temos o Conselho Tutelar Sede, que fica ali pertinho da UPA, está com o endereço novo, não tem o endereço ainda ao certo, eles ainda estão se fixando. Ele fica pertinho da UPA, e tem o Conselho Tutelar aqui da Jurema, e aí eu tenho o contato telefônico, né? O número é o 3342-8123, Conselho Tutelar da Jurema é o 3294-7070, ok? Além desses canais, tem o Disque 100, que é dos Direitos Humanos, então você pode fazer a denúncia lá, essa denúncia é anônima, tem nos próprios CREAS, que nós temos o CREAS Sede, que fica ali na Rua Santa Helena, bem pertinho do Hospital Municipal, está com o endereço novo, e o número de lá é o 3342-2814, e tem o CREAS Jurema, que o número é o 3238-9878, que fica ali na Rua Jurupari 668, no Parque Guadalajara, né? Esses são os canais de denúncias. Além disso, você pode ir na Defensoria Pública, você pode ir nas Delegacias Especializadas ou não, você pode ir na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então todos esses órgãos são locais de denúncia. Quando você faz a denúncia, eles encaminham para acompanhamento na sua área de referência. Se for a área aqui da Grande Jurema, vai ser atendido pelo CREAS Jurema. Obrigado. Obrigado.